Oi, eu sou a Gui de Horária, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal pra vocês Que eu acho que eu nunca trouxe aqui, que é o Pega, Penso, Passa Uuuuh, sou BPP, e já peguei Ah, não, é PPP, é PPP, então tá no Penso, Passa Já acendi, você vai fazer, então Amiga, é Pego, Penso, Passa e Peguei Já peguei, tem? Tem, tem Nu, nu, nu Minha sorte foi sobreviver Aham Quem quiser falar que já pegou, fala Você, sim, a gente faz com você também Então vamos lá, pessoal, roda a vinheta de tudo Pessoal, dá muito like aí embaixo, meta de 100 mil likes Se tiver 100 mil likes, vou trazer mais gente com essa galera legal Muito like, meta de 100 mil likes, pede esse vídeo aqui Recomenda pra três amigas suas E convença a se inscrever aqui no canal e amigos também, tá bom? Vamos dar 7 milhões Vambora Dá muito medo, né? Então vamos nessa Cadê? Então vamos lá, vou começar aqui Pode começar pela Índia de Alhara Índia de Alhara É o seu primeiro PPP solteiro? Eu acho que é o primeiro PPP solteiro, gente Ai, eu tô nervosa Ai, amiga, calma Ai, depois de tanto tempo Gente, agora embaçou Vamos nessa Quem é esse? Joãozinho Você Pega bem, só passa, amiga Então, vou ser simples Indiretos e direto Passa O que foi essa? Vou passar Passou E você? E você? E você? E você? E eu? Embaixo, por cima Ai, eu não sei Ai, eu mori Ela é difícil, ela Ai, eu acho que eu... Sei lá Ela pega Eu vou fazer gracinha Eu passo Eu passo Passo Então tá bom, vambora Agora os meninos Eu começo Eu começo Eu peguei aqui Vai Peguei Quem que ele pegou? Calma, eu peguei o papel Então ele disse Quem que o Pietro Isso Cadê? Quero ver Quero ver Caramba Cíntia 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 Me passa, gente Eu não moro Cíntia Eu vou ter que Passar o C, sabe Eu vou ter que ser muito legal Mas... Eu penso Peixão Passa Eu passo Também Tá tudo bem E tá tudo mentira Agora vamos lá Você tira uma... Tudo mentira Esses mentirosos Ele é Macboy Pedro Sampaio Gente, esse Pedro Sampaio Tá, que tá Eu pego Ele curte namorar E vocês? Eu passo Eu pego Eu pego Eu passo Então agora os meninos Vamos lá Vai, Peixão É agora, hein? Minha vez Não, claro Não, claro Amor, eu sou a gravadinha agora YouTube Talvez não agora E aí, você pega Pensou, passa Hein, Peixão? Eu passo também E você, Joãozinho Eu passo Você passa, então tá bom Mas tá difícil hoje Então vamos lá Vou tirar agora, gente Ai, eu tô nervosa P.K. Destruiu Mas tem três P.K. Tem P.K. Freestyle P.K. Lip P.K. Eu vou pegar Eu vou pegar também E você, Virgínia Eu vou pensar Eu pego e ele num vídeo do Matheus Uma semana Ela falou que me pegaria Fala a verdade Falei que pensa Vai, isso é difícil Vai, bora, Joãozinho Giovanna Chaves Ah, gata Ah, eu penso Você pensa Eu penso E você, Peixão? Então vamos embora Vamos nessa Virgínia Van der Virgínia Ah, vai cagar Gregory, eu passo Eu vou passar porque ele é muito meu amigo Eu vou passar porque ele é muito meu amigo Eu vou passar tudo Ele é meu amigo Agora você Quem é? Eu Você, vai, cento e noventa Ai, bicho Lela Eu pego Você pega? Eu pego Ah, julgo Eu passo Eu passo Vai sentir Vai sentir a sua Bora, amiga Vai, pinte É, gente Não precisa Cadê? Dungel Ah, eu passo Ele é muito legal Mas eu passo Não é meu estilo Eu passo também E você Eu passo Ah, eu acho que eu também passo Quem é? Agora eu Agora eu Ah, eu vou sentir E agora? Eu acho que eu dei Vai, vai, vai É agora, peixão Vanessa Lopes Ei, caramba Ei, caramba Vamos nessa E aí, peixe Você pega ou pensa ou passa ela? Eu penso Eu passo Eu penso Então tá Agora a minha vez, né? Ai, meu Deus Gente Tô aqui uma ponta do bando Seu cabelo gigantesca Meu Deus, será que eu cortei errado Amiga mutante, juro Eita Gente, o Coutinho tá me perseguindo Que eu tirei Hoje, gente Talvez Eu vou passar Você vê Eu penso Eu penso também Eu penso Só a vez, João Agora, João Agora vem Agora eu tô sentindo que vem O amor da minha vida Bem legal Amor da minha vida Dei Lola Lola Não foi Mas quer ver Ou só pensa ou passa? Eu passo E você, Pietro? Eu passo E você, peixão? Eu passo E vamos nessa Vamos no papai Que é vinho Não Eu passo Eu tô namorando 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 Uma menina muito gata Eu penso nela Eu também penso nela Eu penso nela Sua vez, ô Joãozinho A minha vez Toda hora Agora vem Nossa, veio mesmo Ih, cara Eu tenho que responder isso aqui ainda Você pensa ou você pega ou você passa? Eu Ah, juro Eu não esperava Surpreendi É um abraço de 100 pessoas Você, peixão Com certeza eu passo Eu passo Então vambora Então vambora Sua vez, peixou na alta Peixão E aí, calma Vi, vi Sabia Tá muito destino isso E aí, irmão? Você pega ou você pode Eu passo Vamos nessa E aí, meus irmãos? Eu passo Eu Você Eu passo Eu passo Vamos lá Eu sou Léo picou Eu 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 pego Não, eu penso Não, ela quebra Mas eu penso num quase lindo, sabe? Ah, roda Se você gostou da mesma Isso, você atribuiu Ela sabe quase lindo E vocês? Eu pego Eu também pego Eu penso Nossa, eu tava com o meu boligar aqui Diga pra mim primeiro Vamos ao ataque Vambora Quem é o próximo? Dani disse Dani disse E aí, ô Eu pego Eu acho ela muito bonita Eu penso E você? Quem é agora? Sou eu Vambora, vamos nessa Vitão Pego Nossa Eu caso É, é, é A gente é Eu vou te pegar Não, não, é o dia que você quiser Não, é assim Eu vou te pegar Pode não ser hoje Pode não ser amanhã Mas eu vou te pegar Saiu em todos os sais E você, miga? Ó, por ele ser menor que eu Ele é baixinho É, muito menor mesmo Nossa, ele parece muito fofo Vai, vai, pensa Pensa, porque eu acho ele pra gente Quem mais? Minha vez Só vez, Petra 1 Bibi e Tato Bibi e Tato Eu passo E você, Peixão? E você, irmão? Eu passo E você, Joãozinho? Eu acho que eu passo também Nossa, você tá muito difícil É A gente tá difícil hoje Mas agora é o Lu Papá, né? Vambora, vambora Quem você tirou? Vitor Laude Esse eu conheço Eu pego sim Esse eu te tiro Isso é isso E vocês? Vou passar E vocês? Eu vou pensar Eu pego Hummm Vai vocês Quem agora? Eu pego Eu pego Peixão Bora, Peixão? Quem é? Grande aqui Grande aqui Grande aqui E aí, Peixão? Solta, Peixão Estarei pensando Estarei pensando Eu pego E você, Josinho? Eu passo Neymar 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 Tá perseguindo Menino Ney Menino Ney Mais uma vez Você pensa, pega ou passa? Grande Ney Pensar Vai pensar? É E você, Lu, Papá? Eu penso também É, eu acho que eu também penso E você? Pode ir, João Pode ir, João Ananda Peixão Mas, João Ananda eu passo Você, Pichão Eu pego É, é poêmico Você agora Cíntia Meu amigão JP Amigão Ele fez a novela comigo Então é um tipo estranho Mas eu penso Eu acho que eu pego Eu pego, aliás Eu descobri que ele é meu curso Supremo no meu vídeo Então, JP Se você tá vendo isso E você, amiga Eu penso Agora, minha vez, né O último nome A última essa vem a prometida É agora Talvez não Deixa eu ver Isso tá bem Fefe Calma, então eu Eu pego Você pega ou não pega a Fefe ou passa? Penso Você, Joãozinho? Eu penso também Porque eu amo o vídeo dela Então tá Ó, tem três luzes aqui Três nomes Não, não, não Vou tirar Vou tirar esse Depois vocês Vê esses aí Tirei É verdade Eita Eu passo Eu passo Eu pego Ih, canal Sacanagem, sacanagem Ai, já acabou Então agora é o último É o último Agora Todas as meninas Então vamos lá Todo mundo E Araújo Eu passo Porque tem amiga minha Que eu chico ela com ele Eu passo Passo Ela tem um negócio mal resolvido Você, Cintia, quanto tempo para nós? E aí, Cintia? Eu penso Ah Eu vou estar pensando E vamos nessa Pessoal, esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido bastante Muito, muito like aí embaixo Se inscreva no canal Um beijo em todos vocês Beijo Eu também te amo Eu sou feliz Fiquem felizes E fiquem felizes O canal está contando aqui na descrição Tchau E aí